A gente vê que a gente vai ganhar do nome, né? Acabou a situação de nós, né? O pai não me deu mal, eu não quero morrer Muitas pessoas que vão ganhar o pôr, eu não quero morrer Ele é ganhar do nome, né? Ele é ganhar do si, ó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bomba! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.